Vamos amar juntinhos Nós dois a sós, juntinhos Sem que ninguém nos veja Seja onde for A falar de amor A sussurrar juntinhos Com beijos e carinhos Um paraíso será nosso amor Dois corações Juntinhos Tudo o que mais desejo e quero é viver eternamente com você Unindo sonhos e corações, almas e ilusões No mais doce enlevo, na mais tena expressão No anseio mais carinhoso Juntinhos E saber que você comigo repete suavemente Juntinhos A sussurrar juntinhos Com beijos e carinhos Um paraíso Um paraíso Será nosso amor Dois corações Dois corações Juntinhos Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações